Música Pesca alguém, lhe conte a verdade Eu mesmo abro o jogo Faz tanto tempo que eu não quero nada do que você quer O que eu sentia por você na fase que nós começamos Agora eu sinto das vezes mais forte por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz, infeliz assim Você me toca mais do que ele toca, já não toca em mim Não há das vezes que fui contato, pude desistir na hora Tomei coragem de perder o medo e provar que não minto Estou sentindo que as pessoas sentem que eu não sinto nada Eu sinto muito, mas infelizmente amor eu não sinto Vivo cansado de inventar desculpas que eu estou cansado Eu estou certo que nada dá certo, começando errado Eu só desejo que você encontre quando me perder Alguém que invente o elo de sonhos que havia entre a gente É muito cedo pra pensar que é tarde e desistir de tudo É fácil os planos, esqueça o que o lume toque a vida em frente Nós descompomos a brilha sonora de um filme real A nossa história já passou do tempo, do ponto final Nós descompomos a brilha sonora de um filme real A nossa história já passou do tempo, do ponto final Faz tanto tempo que eu não quero nada do que você quer O que eu sentia com você na fase que nós começamos Agora eu sinto dez vezes mais forte por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz, infeliz assim Você me toca mais do que ele toca, já não toca em mim Não há das vezes que fui, contato de desistir na hora Tomei coragem de perder o medo e provar que não minto Estou sentindo o que as pessoas sentem e que eu não sinto nada Eu sinto muito, mas infelizmente amor eu não sinto Fico cansado de inventar, desculpa que eu estou cansado Eu estou certo que nada dá certo, começo ando errado Eu só desejo que você encontre quando me perder Alguém que mente o elo de sonhos que havia entre a gente É muito cedo pra pensar que é tarde, me desiste de tudo Reforma os planos, esqueça o que houve, toque a vida em frente Nós nos compomos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou do tempo, no ponto final Nós nos compomos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou do tempo, no ponto final A nossa história já passou do tempo, no ponto final Legenda por Sônia Ruberti